Oi gente, eu sou a Fernanda e hoje eu vou dar umas dicas de como fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bom, pra começar essa receita a gente precisa de um liquidificador. Nele a gente vai colocar cenouras, ovos e óleo. A gente vai bater tudo bem até ficar com uma mistura bem lisinha e ficar sem nenhum pedacinho de cenoura. Aqui a gente tá usando uma cenoura picada bem grande porque o nosso liquidificador é bem forte. Caso o teu liquidificador seja um pouquinho mais fraco, tu pode cortar a cenoura um pouquinho menor. Depois que essa mistura estiver bem triturada, eu vou reservar e vou fazer a mistura dos secos. Em uma tigela eu vou misturar a farinha, o açúcar e o fermento químico. Aqui eu tô usando duas colheres de chá ou uma colher rasa de sopa. Isso dá o equivalente a 15 gramas. Depois de misturar os secos, eu faço um buraquinho no meio da farinha e coloco a mistura que tava no liquidificador. Aí eu vou misturar bem com a ajuda de um fuê pra desmanchar todos os gruminhos de farinha. Depois disso, eu coloco essa mistura em uma forma quadrada de 25 cm por 25 cm. Essa forma ela tá untada e coberta com farinha. Então eu vou levar o meu bolo pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Pra saber se o bolo tá pronto, eu posso utilizar um palito. E como eu vou fazer? Eu vou espetar o bolo bem no meio e retirar. Se o palito sair bem limpinho, é porque o meu bolo já tá assado. Então eu posso reservar ele pra esfriar. Enquanto o bolo tá esfriando, eu vou fazer a melhor parte da receita que é o quê? O brigadeiro. Pra isso, eu vou misturar o leite condensado com a manteiga. Vou levar ao fogo baixo, sempre mexendo. Quando a manteiga derreter, eu vou adicionar o cacau. Aí eu sigo mexendo até o brigadeiro começar a soltar do fundo da panela. Então eu junto o creme de leite e misturo bem. O creme de leite vai deixar o brigadeiro um pouquinho menos doce e também vai ajudar a dar uma textura mais cremosa pra ele, não aquela textura puxa-puxa. Eu vou reservar ele pra ele esfriar. Com o bolo frio e desenformado, eu vou fazer quatro cortes, formando nove quadradinhos. Cada quadradinho desses eu vou cortar ao meio. E com o selho de uma manga de confeitar, eu vou rechear eles com o brigadeiro. Eu vou rechear todos os quadradinhos com o brigadeiro e vou reservar eles pra preparar a cobertura. Pra cobertura, a gente vai usar o chocolate meio amargo e o óleo de coco. Em banho-maria, tomando cuidado pra água da panela não encostar no fundo da tigela de vidro, eu vou derreter o chocolate com óleo de coco. Eu uso óleo de coco porque ele vai deixar o chocolate um pouquinho mais fino. E com o chocolate mais fino, é muito mais fácil de cobrir os pedaços de bolo. Quando o chocolate estiver bem lisinho, sem nenhum pedacinho, ele tá pronto. Com uma espátula, eu vou segurar o meu pedaço de bolo. E com o auxílio de uma concha, eu vou ir banhando ele com o chocolate. Depois disso, eu coloco em uma superfície coberta com papel manteiga e levo ele pra geladeira. Pro bolo ficar geladinho e o chocolate endurecer. Depois desse tempinho na geladeira, ele tá pronto pra comer. Essa é uma ótima alternativa ao bolo tradicional de cenoura e ele fica delicioso. A receita tá no link aqui embaixo. Eu espero que eu tenha ajudado. Até mais!